E aí, beleza? Aqui é o Robson e você está no Studio Play, sejam todos bem-vindos. Hoje a terceira parte aqui de Umbrella Corps, vamos ao experimento aqui, a terceira parte, o terceiro vídeo no canal. Procura aí que tem o link aí na descrição, beleza? Então vamos jogar essa terceira parte aqui para ver qual que é. O que está dizendo ali em cima, zumbis? Não incomodarão? Duvido muito. Virtude da espingarda. Na primeira parte a gente jogou só de pistolinho, na segunda parte a gente já pegou uma metranca e na terceira parte, aparentemente, a gente vai pegar uma espingarda aqui. Então, rodada 1, caça ao DNA, experimento, pronto. E já tem uma arminha ali, ó. Porra, morre, caralho. Toma. Toma. Caramba, caramba. É isso. Tem que ficar bem ligeiro, rapaz, bem ligeiro. Ali era a munição, né? Toma, toma. A moeba de gente, lembra? Caralho, 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 caralho. Toma, toma, toma. Tem que ficar numa porra, caralho, esse viado aqui, mano. Toma. Porra, ele sai do nada, cara. Olha o desespero para morrer, rapaz. Porra, caralho, velho. Toma, na perna. Pulou pra caralho. Toma, vem me assustar, caralho. Se fudeu. Se lascou. Toma. 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 Ih. Ih, caralho, toma. 5 para 4. Tá uma boa margem de acerto. Toma. Pô, cadê minha espingarda? Me prometeram uma espingarda, caralho. Toma, toma, toma. Às vezes eu vejo que o... Opa, opa, opa. Toma. Às vezes eu vejo que o tiro nem pega. E o cara morre. Mas mesmo assim. Toma. Vamos ver o que eu tenho aqui. Tem o rachacrânio. E tenho a pistolinha somente. Toma. Toma. A pistola é uma boa arma, mas... Uma 12 é muito melhor. Toma. Toma, viado. Toma. 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 Pô, tá morgado aí, mano. Tá aí no cantinho, ó. E vem desesperado, ó. Corno. Toma. Vira a moeba de gente. Ó o outro lá, ó. Tá, sai fora, barça. O fim está perto e minha metranca nada. Sobrevivi, mano. Como assim? Toma. Então, beleza, pessoal. Esse é o vídeo rapidinho aqui do Umbrella Corps. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Procura aí nas playlists. Tem a parte 1, parte 2 e essa aqui é a parte 3. Beleza? Muito obrigado por ter assistido. Valeu e... Falou! Tchau, 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 tchau.